um sinal clássico de chuva é quando a formiga começa a aumentar sua atividade aí ó então isso aqui pra gente que é aqui do sertão é um sinal clássico de chuva a gente observa muito esses sinais que a natureza dá aí galera mais um vídeo aí legal pra vocês aí vocês verem aí daqui mais alguns dias eu faço outro vídeo confirmando se choveu ou não